Música Ora bem vindos mais uma vez, uma vez que estava com a mão na massa aqui com o meu FPGA Element ZX decidi mostrar-vos aqui a diferença entre um jogo original um mesmo jogo modificado e ainda por cima acelerado ok, porque o jogo original é fraquinho mas o mesmo jogo modificado e acelerado é outra coisa completamente diferente portanto vamos aqui ao games by name aqui o best, um conjunto de pastas que eu vou fazer portanto os melhores jogos de Spectrum, os melhores demos os jogos que funcionam melhor a 7hz ou seja, se não forem jogados a 7hz são basicamente injogáveis outro a 20hz e outro a 14hz porquê? Porque há jogos como este que eu vos vou mostrar que são lentes que má porra e se forem jogados a 7hz são muito, muito melhores e temos aqui Sonic Boom tem musicazinha defini teclas super shot é o space missil é o disparo do comando e aí e aí está aí tirando o facto que as balas são quase invisíveis em metade do cenário mas só as balas do inimigo porque são bem pequeninas porque as nossas vêm-se muito bem portanto eles podiam obviamente ter metido as balas do inimigo muito maiores e por exemplo isto quase parece que estamos a sobrevoar o mar por ser azul e no entanto estava aqui tanques a passear portanto este jogo tem um bocadinho más escolhas de cores é o que eu vos posso dizer como dá para verem eu joguei lento mas não é o mais lento atenção há jogos muito mais lentos do que isto no Spectrum e agora se eu meter a versão especial de forma acelerada portanto vou clicar no Power e no Margo chego aqui estou na mesma máquina ok aqui cpu speed vamos meter set fazemos reset power e vamos agora aqui aos mods que já está aqui na pasta do CPC e vamos correr isto ao dobro da velocidade atenção tiramos o pentagon fixo porque isto não é um pentagon podemos meter vidas infinitas start game enter isto foi só um load screen bonito a música está na boa temos música neste ecrã que ainda há bocado não tínhamos e este ecrã nem sequer mostrava a animação passava a guardar rápido faz artefatos gráficos mas a velocidade agora ficou perfeita isto era a velocidade que eu queria no shooter muito sinceramente estes estes erros gráficos nem parecem tão mal quanto disso até ficam engraçados o jogo simplesmente fica a funcionar que é um espetáculo estou-me a ver bem a diferença disto isto é esta velocidade é um show obviamente que um gajo tem de se habituar porque não está habituado mas isto quase parece tipo uma PC Engine aqui a bombar eu acho que isto ficou mais do dobro da velocidade não sei porquê mas esta velocidade está fantástica super fluido e quando começa a ficar lento fica que a velocidade normal que tinha antes não fica mais lento do que era antes portanto eu diria que este jogo está soberbo a 7 thirds eu quero esta qualidade e aqui por exemplo este nível ainda não deu bug gráfico nenhum ah falei cedo demais começou a dar estas bombas rebentam comigo ou seja mas não rebentam com o inimigo vamos passar para o outro show vamos passar para o outro show e aí Música Música Sinclair Isto é a velocidade do Narcópolis Estão a ver esta lentidão? Narcópolis Ui, fui atingido Este jogo é tão lento que até causa confusão Mas basicamente é clicar para disparar e depois nas direcções de esquerda e direita quando os inimigos aparecem que é para dispararmos para a esquerda e para a direita Não tem muito o que saber Este jogo no Commodore Amiga tinha bom aspecto quando saiu no Spectrum Esqueçam lá isso Ah, ainda fui atingido pela explosão Ok, agora vou tentar acelerar a ver se o shortcut para acelerar se funciona E funcionou Portanto agora estou a 7 Hertz Estão a ver a diferença? É isso, já não me lembrava que eu tinha um botão configurado para poder selecionar as velocidades que eu queria Este jogo agora é perfeitamente jogável a esta velocidade É que o jogo agora até parece bom É uma diferença descomunal Estão a perceber? Agora vou fazer aqui Vou selecionar o OutRun Crackado Para vos mostrar o jogo a funcionar à velocidade original e a funcionar a 7 ou a 14 Não tenho certeza se está aqui Não está aqui Está aqui Está aqui OutRun com música de 128 K e vou meter a velocidade original Obviamente que esta música foi sacada de outro lugar qualquer de outro jogo qualquer Cheat Podemos dizer que sim O jogo já carregou Controls 3 ao 5R Jogar E isto é a velocidade ridícula deste jogo Isto não tem sensação de velocidade nenhuma Isto está tipo morto na água Isto é o que? Isto não é nada Estão a perceber? Isto e o 2 de OutRun São jogos lentes para caramba Epá São fraquíssimos Mas Se eu vier aqui E clicar no meu botão de CPU E meter isto a 7 Que é o dobro da velocidade Olha aqui O som ficou marado Mas Está super jogável Vou meter na pausa Vou meter na pausa outra vez O H Agora vou aumentar a velocidade Agora vamos acelerar Olha agora Oh Isto agora sim é tipo a velocidade do salão de jogos O som é que No caso do OutRun perde-se Há jogos em que o som não se perde Há jogos em que o som perde-se Neste caso aqui Epá Fica muito rápido Para aquilo que o Spectrum consegue atualizar no ecrã E para o controle Portanto no caso do OutRun Ter isto a 7 Ter isto a 7 É o ideal Eu podia vos mostrar muitos mais jogos Mas eu estou a preparar-me para fazer um vídeo Em que vou ter imensos jogos Já escolhidos para funcionarem À velocidade Que permite ter uma jogabilidade ótima Em vez de ser Aqui random Estarmos a escolher a ver Como é que fica Se fica mais rápido ou não Preparem-se que no futuro Vou ter um vídeo para mostrar Os jogos que deveriam de funcionar a 7 Os que deveriam de funcionar a 14 E incrivelmente Há uns que deveriam de funcionar a 20 Até à próxima